Conversa com o meu povo Um grande sinal Uma pessoa do porte do Bispo de Roma, sucessor de Pedro Bate a porta do coração de milhões de pessoas Beija crianças Toma chimarrão no meio da multidão Tem em sua história diálogos com homens e mulheres de convicções diferentes Na semana passada manda uma mensagem aos muçulmanos Pelo final do ramadã, abrindo portas para uma convivência respeitosa e construtiva Essa pessoa conversa sem rodeios com jornalistas Que lhe fazem perguntas aparentemente incômodas Sem ceder no seu compromisso com a verdade e em sua fidelidade à igreja É o mesmo Papa que chama por telefone Um fiel que perdeu um irmão num assalto na Itália Ou visita de surpresa os operários do Vaticano em seus postos de trabalho Com santo orgulho podemos dizer que o Espírito Santo tomou a palavra Para os cristãos oferecerem ao nosso tempo o que existe de melhor Trata-se de um sinal de valores dos quais a humanidade vinha sentindo saudades Volta à moda, a ternura e a bondade Caminhos inigualáveis para a mudança profunda das pessoas e do mundo Não é difícil entender que Deus escolhe o que parece insignificante Gestos simples do cotidiano para tocar no mais íntimo das pessoas Ao lado de muitos gestos que revelam as opções pastorais Nas quais deseja envolver a igreja inteira E tem edificado o mundo O Papa Francisco tem testemunhado sua profundidade espiritual Como bom jesuíta Chama também atenção sua profunda devoção mariana Expressa em manifestações de religiosidade que tocam o coração de nosso povo Apenas eleito Papa Seu primeiro ato público foi uma visita à Basílica de Santa Maria Maior em Roma Para entregar seu pontificado a Nossa Senhora Onde voltou após a jornada mundial da juventude O Brasil inteiro se viu ali representado quando depositou sobre o altar Nada menos do que uma bola de futebol E uma camisa da jornada No Brasil Quis visitar o Santuário Nacional de Aparecida Confiando a proteção de Nossa Senhora Os dias que se seguiram na viagem histórica ao nosso país No último dia da jornada Quando lhe entreguei uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré Era como uma criança que ganhava um presente Perguntando-me singelamente É para mim? E beijou a imagem As alturas do pontificado São pontes que se constroem com a simplicidade de gestos e palavras Que não precisam de explicações Mais do que as múltiplas formas com que a arte tem retratado a Virgem Maria Ou os tantos títulos com que a devoção popular a venera Sua missão há de ser reconhecida pelo lugar que lhe foi reservado Na história da salvação O papel de Maria na igreja É inseparável de sua união com Cristo Que se manifesta Desde a hora da concepção virginal de Cristo até a sua morte Depois A ressurreição A ascensão ao céu Maria percorreu sua peregrinação de fé Manteve fielmente sua união com o Filho até a cruz Onde esteve de pé Sofreu intensamente junto com ele E associou-se ao seu sacrifício E foi dada pelo próprio Jesus aos pés da cruz Como mãe Ao discípulo Com essas palavras Mulher Eis aí o teu filho Após a ascensão de seu filho Maria acompanhou com suas orações a igreja nascente Pedindo e acolhendo o dom do Espírito Que na anunciação a tinha coberto com a sua sombra Maria É a mãe da comunidade que constitui o corpo místico de Cristo E acompanha os seus primeiros passos Ao aceitar essa missão Anima a vida da igreja com a sua presença Grande sinal Oferecido a todas as gerações de cristãos Essa solidariedade vem de sua pertença à comunidade dos remidos Com efeito Ela teve necessidade de ser remida Pois está associada a todos os homens Necessitados de salvação O privilégio da imaculada conceição Preservou a damancha do pecado Em previsão dos méritos de Cristo Como membro da igreja Maria põe ao serviço dos irmãos A sua santidade pessoal Fruto da graça de Deus e da sua fiel colaboração A imaculada conceição É para todos os cristãos Apoio na luta contra o pecado E perene encorajamento A viverem como remidos por Cristo Santificados pelo Espírito E filhos do Pai Verdadeira joia do ensinamento da igreja A respeito da Virgem Maria Um sermão do bem-aventurado Isaac Abage do mosteiro de Estela Ainda no século XII Aproxima de forma admirável a igreja Nossa Senhora e cada fiel Diz este sermão Nas escrituras divinamente inspiradas O que se atribui de modo geral à igreja Virgem e mãe Aplica-se particularmente a Maria E o que se atribui especialmente a Maria Virgem e mãe Pode-se com razão aplicar de modo geral À igreja Virgem e mãe Além disso Cada alma fiel é igualmente A seu modo Esposa do Verbo de Deus Mãe de Cristo Filha e irmã Virgem e mãe fecunda É a própria sabedoria de Deus O Verbo do Pai Que aponta ao mesmo tempo para a igreja Em sentido universal Maria num sentido especial E cada alma fiel em particular No tabernáculo do seio de Maria O Cristo habitou durante nove meses No tabernáculo da fé da igreja Habitará até o fim do mundo E no amor da alma fiel Habitará pelos séculos dos séculos Não é possível Separar Igreja Maria E os homens e mulheres de fé Entende-se assim Porque cada discípulo verdadeiro de Cristo Levará consigo Maria Entre aquilo que lhe pertence De mais precioso Para caminhar seguro Certo de que a mãe bendita Entre todas as mulheres Já chegou a realização De todas as esperanças Profeticamente A própria Virgem Maria Anunciou Que todas as gerações A chamariam bem-aventurada E ela é honrada Com um culto especial Pela igreja Este culto de veneração É essencialmente diferente Do culto de adoração Que se presta ao verbo encarnado Ao Pai e ao Espírito Santo Ele se expressa Nas festas litúrgicas Dedicadas à Mãe de Deus Na oração Mariana No Santo Rosário Que é o resumo De todo o Evangelho E em tantas outras E importantes formas Que o Espírito Santo Suscita por toda parte A partir da segunda quinzena de agosto O olhar De fé Dos paraenses Se volta para o Sírio de Nazaré Nossa grande festa Mariana Sem a presença de Maria Falta-nos a água que nos sacia Com ela Já sairemos jubilosos pelas ruas Percorrendo as casas E peregrinando pelos corações Sabedores de que o melhor da festa É esperar por ela E prepará-la As pessoas que coordenarão as peregrinações Levem a palavra de Deus a todos Nenhum ambiente se feche Para as visitas da imagem peregrina Celebrem-se sírios Nas mais variadas instituições da sociedade Ganhem espaços cartazes do sírio Saiam a público Berlindas, cordas, flores e processões Nossos sentimentos e gestos de devoção Foram reforçados E estimulados Pelo Papa Francisco Ninguém menos do que o Papa Ao celebrar com a Igreja Neste final de semana A Assunção de Nossa Senhora Renove-se em nós a esperança Na certeza de que a última palavra Da história da humanidade Pertence e pertencerá a Deus Nenhum problema ou crise Ou mesmo os pecados pessoais e sociais De quem quer que seja Poderão vencer aquele que é o primeiro E o último Princípio e fim Nosso Senhor Jesus Cristo Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Continuando a conversa com o meu povo Conversa com o meu povo Aqui estamos Para Continuar esse diálogo Que Deus tem nos dado a oportunidade De viver Antes de tudo eu quero agradecer Pela participação De tantas pessoas Na celebração Dos 40 anos de minha ordenação sacerdotal Eu quis louvar a Deus Com o meu povo Viver essa graça Como já lhes disse Nesses dias Na gratidão a Deus Por tudo aquilo que Ele Me concedeu Mas não é para eu fazer Riqueza pessoal Ele me concedeu Para servir ao povo de Deus Para fazer o bem A este povo Porque Esta é a minha vocação Este é o meu lugar No coração da igreja Por isso Minha gratidão A todas as pessoas Que no dia 15 Celebraram comigo Agradeceram comigo A Nosso Senhor E agora algumas perguntas Que nos foram enviadas Cláudia Magalhães Da paróquia de Nossa Senhora Das Graças Em Ananindeua Eu acompanhei minha filha Na jornada mundial da juventude No Rio de Janeiro Foi a coisa mais marcante De minha vida Uma emoção sem tamanho E é com esta emoção Que venho de perguntar E agora o que vamos fazer Para que esta empolgação Não cesse Na juventude De nossa arquidiocese Dona Cláudia O setor juventude Da nossa arquidiocese Já está programando Um encontro Com todas as pessoas Que foram à jornada Mundial da juventude Eu já tenho notícia Que várias paróquias Por exemplo O nosso chá do Carmo Em Benevides Nesses dias O padre André me contava Que já aconteceu Uma reunião Com todos os que participaram Da jornada mundial da juventude Para descobrirem juntos Os passos a serem dados E assim É que nós queremos Que a coisa aconteça O setor juventude Da arquidiocese Está se mobilizando Para que nós Organizemos A continuidade Do trabalho Com a juventude Em nossa arquidiocese Eu agradeço muito A sua observação E aproveito Para pedir A todos Os que participaram Da jornada mundial Da juventude Que se dirigam A sua paróquia E ali Junto com o padre Ou com as coordenações De trabalho Com a juventude Ali procurem Programar Uma nova etapa Qualificada De evangelização E de formação Da juventude Para suscitar E ajudar Essa participação Na vida Da igreja Muito obrigado Para a sua pergunta E pelo fato Da senhora Ter acompanhado A sua filha Na jornada mundial Da juventude Ajuntando-se A outras cerca De quatro mil pessoas Que foram De nossa arquidiocese Inclusive nós três Os bispos Os bispos Dão Vicente Dão Teodoro Longe de Belém E até mesmo Do Rio de Janeiro Vanda Em nome do Queriam fazer uma coisa Que é muito importante Para nós Com a devida antecedência Procurar a Fundação Nazaré De comunicação Para que se providenciem Os caminhos necessários A transmissão Dessas celebrações Algumas vezes existem Motivos técnicos Que dificultam Mas sempre As coisas Podem ser conversadas E nós queremos sim Dar uma presença E transmitir Aquilo que acontece Nas diversas paróquias De nossa arquidiocese Por isso Aproveito a oportunidade Para recomendar As comissões Diretorias Equipes de festejos De festividades Que existem Em cada paróquia Que com bastante Antecedência Entrem em contato Com a nossa TV Nazaré Rádio Com a Fundação Nazaré De comunicação Para aquelas transmissões Que são Importantíssimas Observe também D. Vanda Que quando D. Teodoro e eu Vamos para as celebrações Normalmente Nós temos também Equipes De televisão Também do nosso jornal Que se fazem presentes Para que nós demos A necessária E importante Divulgação A todos estes Acontecimentos Da nossa Arquidiocese Uma pergunta De Marcos Vinícius Almeida Uma pergunta longa Não tenho religião Então não me taxem De evangélico Ou protestante Apenas porque tem Algumas dúvidas Quanto a religião Católica E por isso estou Descrevendo Seguem algumas Perguntas Se possível Me respondam Aqui são nove Perguntas Eu queria Dizer Uma coisa A você Marcos Você se refere Nas suas Perguntas Assim Há muita inquietação Que certamente existe Aí dentro do seu coração E eu lhe agradeço Por isso Porque É sinal de um desejo De saber De conhecer Pelo que eu percebi Mesmo não sendo católico Você deve ter tido Alguma experiência Com a vida Da igreja católica E se porventura Essas experiências Não foram muito positivas Em nome das pessoas Ou das situações Que tenham provocado Coisas negativas No seu contato Com a igreja católica Eu quero me desculpar E também me colocar À sua disposição Para que você Se desejar Tenha um diálogo Pessoal comigo Porque há muitas Questões aqui Que revelam Certamente Que existem Inquietações pessoais Muito profundas E é a partir Dessas inquietações Que as pessoas Podem se encontrar Com o nosso Senhor Primeiro de tudo Vocês acreditam Mesmo que Maria Mãe de Jesus É virgem Ou morreu virgem Bom A profissão de fé O símbolo da fé Que é da igreja católica Mas também As igrejas evangélicas Dizem Jesus nasceu De Maria Virgem E está O testemunho Dos evangelhos Não foi Pela união De um corpo De um homem De uma mulher Que Jesus nasceu Mas foi Mas foi Por ação Do Espírito Santo Eu sinto Que isso aqui Muitas vezes Incomoda as pessoas Mas é a nossa fé Cristã Porque ela é Testemunhada Lá no evangelho De São Lucas No capítulo 1 E no capítulo 2 E também No capítulo 1 Do evangelho De São Mateus É a fé Que nós Professamos Na igreja Então eu respeito A sua Dificuldade De às vezes Não aceitar Aquilo que está Na cegada escritura Mas eu acredito mesmo É a nossa fé É aquilo que nós Acreditamos É aquilo que nós Professamos Com muita confiança Não por desvalorização Do ato sexual Da vida conjugal De jeito nenhum Jesus se fosse Filho natural De Maria e de José Seria sim Um grande homem Mas não seria Aquilo que ele Efetivamente é Deus verdadeiro E o homem verdadeiro Nossa Senhora Ofereceu a parte humana E houve uma ação Especial Única da graça E não são só Os católicos Que acreditam nisso Por isso meu respeito Muito grande Às igrejas evangélicas Muitos questionam Aquela questão De irmãos de Jesus Eu respeito Esse questionamento Porque nós temos Também Todas as explicações A partir do próprio evangelho Mostrando que Jesus Foi o único filho Da Virgem Maria Mas eu não crio Dificuldades E brigas Com as pessoas Por causa disso A geração de Jesus Foi uma geração Sim, virginal É aquilo que nós Acreditamos E com respeito Aos seus questionamentos Mas devo dizer Que a nossa fé cristã É esta sim Acreditam que Se confessar os erros Para um padre São perdoados por Deus É tão bonita É tão bonita A nossa vida De fé Eu lhe conto isso Marcos O quanto me faz bem Saber que Jesus Lá no capítulo 20 Do evangelho De São João Disse aos apóstolos Que eles receberiam A responsabilidade De perdoar os pecados É tão bom Saber que eu posso Contar com um irmão meu Para buscar O perdão dos pecados Que vem de Deus Mas através Do serviço De um irmão Que é o meu confessor O padre O bispo Com quem eu me confesso Acredito que A ressurreição de Cristo Deve ser comemorada Com o ovo de Páscoa No domingo O ovo de Páscoa Não tem nada a ver Com o evangelho O ovo de Páscoa É uma tradição oriental Que veio por dizer Que da mesma maneira Que uma ave Que quebra o ovo Saindo de fora É um símbolo Da ressurreição de Jesus Dos frutos da ressurreição Mas não faz parte Da liturgia da igreja A gente comemora A ressurreição de Cristo Mostrando a vitória Da morte Sobre a morte A vitória da vida Sobre a morte E domingo por que? Se você observar Não tem primeira feira É segunda, terça, quarta E daí por diante A primeira feira Mudou de nome Domingo Dia do Senhor Porque Jesus ressuscitou No primeiro dia da semana Acreditam que depois Do carnaval Basta ir a uma missa E tomar as cinzas Na testa? Ao que me consta Marcos A igreja nunca ensinou isso Até porque a quarta-feira De cinzas Não existe Por causa do carnaval Existe para preparar Para abrir o tempo Da quaresma Que é um tempo De revisão de vida E de preparação Para a Páscoa Acreditam que Rezar um terço Coisa mais chata Certamente você já rezou Ajudará a ir para o céu O que me leva ao céu E você também É a fé em nosso Senhor Jesus Cristo Como salvador O terço É uma oração linda Que nos faz fazer Uma espécie de resumo Do evangelho Acompanhados por Nossa Senhora E meditando Os mistérios Da nossa fé Acender uma vela No velório Iluminará o caminho Para o morto De jeito nenhum De jeito nenhum A pessoa precisa cuidar Da vida Enquanto está aqui Nessa terra Agora quando eu acendo Uma vela Perto de alguém Que está morto É para recordar Que aquela pessoa Viveu na fé Muitos acendem Sem ter essa clareza Mas a perspectiva Da igreja É esta Acreditam que Uma pessoa Pode se tornar santo Com a liberação De uma outra pessoa Santidade é a vocação pessoal Todos nós Somos chamados A ser santos A viver No amor a Deus E no amor ao próximo E essa santidade Nós vamos lutar Por ela Durante toda A nossa existência Acreditam que Jesus Nasceu no dia 25 de dezembro Certamente não Até porque o dia Não foi escolhido Por ter alguma certeza Do dia Do nascimento dele Mas é porque Havia uma comemoração Do dia Que no inverno O sol começava A vencer a escuridão Então os cristãos Muito espertos Disseram assim O verdadeiro sol nascente É Jesus E aí começaram A comemorar O dia 25 de dezembro Como o nascimento De Jesus Acredito em Papai Noel Saci Pererê É claro que você Talvez por brincadeira Está misturando as coisas Coisas de folclore A ideia de Papai Noel Originalmente É por causa De um bispo São Nicolau Que sempre tinha Uma dedicação muito grande As crianças E o cuidado dos pobres E depois O correr dos anos Fez com que essa figura Se tornasse Muito comercializada Mas não consta Da liturgia da igreja Isso é da sociedade Muitas vezes Paganizada Então eu espero Marcos Que tenha respondido Um pouquinho As suas questões Com todo respeito A elas E a sua pessoa E desejoso De que você tenha Outras oportunidades Através desse programa Ou através De um diálogo pessoal De manifestar As suas perguntas Porque certamente Elas ajudam Muitas outras pessoas Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Música 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 Legenda Adriana Zanotto